O que você pode sentir quando o seu corpo tem uma infecção urinária? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre o que você pode sentir quando você tem uma infecção urinária no seu corpo. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quem já passou ou está passando por esse problema de ter uma infecção urinária sabe muito bem o quanto isso é desconfortável. E existem algumas coisas que o seu corpo manifesta que são extremamente sugestivas que exista uma infecção neste local. Algumas delas são muito conhecidas, enquanto que outras são pouco relatadas e algumas delas são até mesmo surpreendentes. E você vai entender isso quando a gente for falando a respeito do que você está sentindo nessa hora. Então basicamente a gente procura dividir as infecções urinárias naquelas que acontecem no trato urinário inferior, que envolvem geralmente mais a parte da bexiga mesmo, naquelas infecções que acabam acontecendo no trato urinário superior, que a gente sabe que envolve os rins na boa parte das vezes. Porque elas dão sintomas diferentes e o tratamento e a gravidade de cada uma delas também é muito diferente nessa hora. Por isso a gente vai tentar falar de algumas mais sugestivas da parte do trato urinário inferior e depois no segundo momento nós vamos falar a respeito da parte do trato urinário superior, principalmente rins, para você entender melhor essa diferença. Então aqueles sintomas que geralmente são mais comuns são aqueles relacionados à parte do trato urinário inferior, principalmente bexiga, e também a gente pode comentar alguma coisa de próstata em homens, mas geralmente está mais relacionado à infecção urinária em mulheres. Então qual que é talvez a coisa mais sugestiva que você sinta nessa hora? Seja aquela ardência que você tenha para urinar, que a gente chama de disúria. A mulher ou o homem vai no banheiro e sente que a urina queima quando ela passa pela uretra, na hora de sair pelo corpo. E isso é uma sensação desconfortável, uma sensação que às vezes faz com que os pacientes tenham até medo de fazer xixi, dado essa ardência e esse desconforto que acontece nessa hora. Geralmente acontece também problemas de ter que ir muitas vezes no banheiro. A pessoa estava acostumada a ir uma, duas vezes de manhã, mais umas três, quatro vezes de tarde, e ela vê que tem que ir toda hora no banheiro. E percebe que a urina não sai como sairia normalmente, porque a frequência às vezes que ela vai para o banheiro aumenta demais e ela percebe de maneira bem importante essa diferença. Pode dar também o que a gente chama de hesitação miccional, ou seja, você às vezes tem dificuldade de iniciar o jato do xixi. Você chega ali no vaso e não consegue às vezes começar a urinar, porque esse desconforto faz com que a sua musculatura fique contraída e você tenha dificuldades para começar a fazer xixi. Sem falar naquelas dores que acontecem na parte de baixo da barriga, a gente chama de dores de baixo ventre, que são extremamente sugestivas desse processo. E alguns pacientes conseguem detectar esse tipo de infecção somente pelo cheiro da urina que eles têm. A urina começa a ficar com um cheiro forte, com um cheiro diferente, e isso muitos pacientes já conseguem perceber que já está aparecendo uma infecção ali nessa hora. Então são todas as queixas relacionadas, mas principalmente a queixas relacionadas ao trato urinário inferior, aqueles que aparecem na bexiga, porque a bactéria no interior desse órgão, ela irrita a bexiga. E esses sintomas irritativos se manifestam como aquilo que eu comentei anteriormente. Agora, se essa infecção, ela que estava na bexiga, ela acabe subindo para os rins, aí os sintomas podem ser muito diferentes. Podem acontecer também ardência, pode acontecer até dificuldade para urinar, mas geralmente não é o que prepondera numa situação dessas. O que acontece quando você tem uma infecção urinária que subiu para os rins? Uma das coisas muito comuns que acaba acontecendo é uma característica de você ter uma dor abdominal. Então, às vezes, não é uma dor abdominal que você tem, às vezes, nas costas. É uma dor abdominal que, às vezes, você tem na parte da frente, na parte da barriga, que se confunde com o problema do estômago, por exemplo. E, algumas vezes, acontece nas costas mesmo, mas, às vezes, você percebe essa dor por toda a sua barriga e confunde o médico nesse diagnóstico, faz, às vezes, ele pensar em um apendicite, faz, às vezes, ele pensar em um cisto de ovário. Essas condições que podem confundir numa situação dessas, porque pode dar dor por toda a região abdominal, não somente nas costas. Outra situação é, às vezes, o paciente começa a vomitar muito. Essas infecções nos rins são acompanhadas de vômitos, às vezes, bastante difíceis de serem controlados. E também é uma característica desse processo infeccioso que está acontecendo na região dos rins. Outra coisa também que a gente comenta é a febre. Então, a febre, principalmente em pessoas que têm uma boa imunidade e pacientes jovens, por exemplo, é uma característica bastante importante da presença de uma infecção urinária que esteja acontecendo nos rins. E, por vezes, essa febre é bastante elevada, acima de 39 graus, e o paciente fica muito mal com esse problema. Então, essas são as características clássicas desse problema. A situação muda de figura, a situação muda de jeito, quando essas infecções urinárias acontecem, geralmente, no paciente idoso. Então, no paciente idoso, às vezes, o paciente idoso não manifesta essas características tão importantes e a gente acaba se confundindo com esse diagnóstico. E, às vezes, a gente tem que ficar de olho nessa situação quando o paciente tem uma idade mais avançada. Às vezes, esses pacientes que têm essa infecção nos rins, simplesmente, eles têm uma diminuição do sensório. Ou seja, eles ficam mais sonolentos, eles ficam confusos, eles ficam, às vezes, não se lembram das coisas, simplesmente pela presença de uma infecção urinária. Eles podem ficar, às vezes, com excesso de sono, sonolentos. Eles podem ficar pouco ativos, querer ficar só na cama, por causa desse problema, dessa infecção urinária. Muitas vezes, também, eles têm o que a gente chama de delírio. Eles ficam confusos no seu ambiente, mesmo nas suas casas. Eles começam a enxergar aranha subindo pela parede, eles começam a enxergar cobra pelo chão, porque essa infecção urinária acaba dando esse tipo de delírio. E também, às vezes, eles entram diretamente no quadro que a gente chama de sepse. Às vezes, o paciente está bem no dia anterior e, simplesmente, no dia seguinte, ele acorda, não falando nada com nada, você vai medir a pressão, ela está extremamente baixa, ele praticamente para de urinar e que, às vezes, indica esse processo de sepse, essa infecção que estava no rim que acabou se espalhando pelo corpo todo. E é um quadro sério que está relacionado, às vezes, à morte do paciente, se você não administrar os antibióticos rapidamente e, principalmente, conseguir identificar o quanto antes essa condição de infecção nos rins que acabou se espalhando pelo corpo. E ainda existe, pessoal, apesar de tudo isso que comentei, dessas queixas, muitas vezes características, às vezes não tão características assim, pacientes que têm infecções que aparecem no exame de urina, sempre a presença de alguma bactéria, então, principalmente, homens idosos, mulheres também idosas, às vezes, jovens mesmo têm esse problema, têm essa situação que a gente não pode caracterizar como sendo uma coisa ruim ou até mesmo um problema. Às vezes, o paciente sempre faz os exames de urina e ele verifica que todo o exame que ele faz sempre aparece alguma bactéria. E você questiona o paciente, pergunta se ele sente alguma coisa. E o paciente relata para você que ele não sente absolutamente nada. E essa condição é chamada de bacteriúria assintomática. E, como tal, você não necessita utilizar antibióticos numa situação dessas caso o paciente cresça uma bactéria na urina, mas ele não tenha sintomatologia disso. Sei que gera bastante angústia. Cada vez que você faz o exame aparece uma infecção, mas se não tem sintomas compatíveis com isso, que são todos aqueles que eu mencionei antes, você não tem indicação de tratar com antibióticos, porque antibióticos desenvolvem um risco maior de resistência bacteriana, podem comprometer o funcionamento do intestino, dentre outros problemas. Por isso que a gente trata somente aqueles pacientes que têm aquela infecção sugestiva e confirmada com antibióticos. Aqueles que aparecem no exame e não sentem nada, a gente dispensa o uso desses medicamentos. Então, todas essas características, todas essas coisas que você sente, são indícios, falam favoravelmente que você possa ter um quadro de infecção urinária. Por isso, caso você persista com esses sintomas ou tenha qualquer dúvida, principalmente no idoso, você deve levá-lo imediatamente ao hospital para afastar esse tipo de possibilidade. Porque uma infecção urinária, às vezes, quando ela atinge os rins, ela se espalha rapidamente pelo corpo e pode ser algo extremamente sério e, às vezes, pode levar o paciente ao óbito, se não identificada e tratada corretamente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.